Música 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 Olha eu de novo, recuperado Naquele amor que me recebeu de lado Olha eu de novo, aí vou na volta de cima Com a brisa e cara, mas vou levar a estima A minha vida bateu, bateu, bateu A minha vida bateu, bateu, bateu Onde eu tô e eu tô subindo, vem, vem Rodar, tem que ser, se arrastar A minha vida bateu, bateu, bateu Onde eu tô e eu tô subindo, vem, vem, vem A minha vida bateu, 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 bateu Música